Vamos lá, vamos ver se a gente consegue adiantar bastante, porque a ideia é acabar essas semanas da campanha. Dá tempo. Bom, o Hakkar eu já tinha mexido nesse turno, que eu tinha colocado aqui perto de Torre Ivereza emboscando, então eu vou precisar desse turno. Se der um passo a mais a gente toma uma atrição. Esse carinha aqui deve estar só com o Dryad no exército também, então não é um problema. Ahn, Leandrigal que está com a espada de Kayne agora. Espero aqui em Torre Sorair para você ripor mais rápido. Só um pouquinho mais rápido, mas já ajuda. E depois eu passo a cidade para os lagartos, mas tem uma província melhor do que as que ele tem lá em baixo. É, vou ser só para saber onde você está. Tá. Ok. O Grêmio Sorcero do Grat. O Grêmio Sorcero do Grat. O Grêmio Sorcero do Grat. Preciso liberar mais unidade, que precisa ver é level 4. Se tivesse daqui que no próximo turno eu já coloco um Loge level 4. O Grêmio Sorcero do Grat. E a gente já pode correr, mas o Fantania é melhor para ela. É, quem mais que eu não mexi. Se não me engano, meu jogo tinha crachado na... Eu lembro de ter crachado na última vez. Aí eu tinha salvado a batalha, por isso que eu não tive que voltar nela, provavelmente. Algo assim. Enfim. Ah, lembrei. Lembrei o que eu estava fazendo. Eu tinha crachado. Eu tinha fundido um monte de item aqui, velho. Aí crachou meu jogo na hora que eu fui fundir algum item específico aqui. Mas enfim, eu vou tentar fundir de novo mesmo assim. O que eu preciso? Tem muito item lixo aqui, velho. Pedra da Alvorada. Esse orgulho de uma Samuna é muito bom, velho. Espalho aqui da rajada de vento. Esse daqui. Eu vou evitar fazer item hoje para não roubar item Ressort Lindário, que eu acho que a gente está ganhando isso hoje. O que é que é que são os que não? Banda do Crepúsculo. Acho que eu dava para juntar por hora. Ah, se você ver que tem um monte de Mildura do Dragão aqui. Tem porque ter tudo isso. Chifre de bronze, talvez, porra-kart. Ou uma armada crepusca é melhor. Reciclagem de projétil mais alta. Aí agora fica 60% de reciclagem de projétil. Quase não vai tomar dano. Aí fica bom demais. Ok. Dá só pra evitar de crashar meu jogo de novo. Vou salvar de novo, se eu conseguir. Porque fundir itens explode o jogo. Vai saber porquê. Ok. Então agora acho que é só passar o turno. Sem muito segredo. Já meti todo mundo, né? Então... Ah, deixa eu melhorar as províncias também. Aproveitar. Deu tartaruga. Pode colocar level 5 pra parar de apitar. Tem que fazer melhoria aqui. Porque as vezes tá tudo no máximo já. Barro axe. E o resto acho que eu vou guardar pra conseguir colocar o lottery level 4 depois. Isso não vai ter dinheiro. Acho que é 12 mil. E eu tô ganhando 11,400. Aqui que é a melhor live BR de Dr. Warhammer 3. A melhor e a única, eu acho. Deve ter ninguém streamando Warhammer 3. Só brasileiro. E aí, Junior. Boa tarde. É fácil ser da melhor quando é a única. Que nome é esse? É Psico Fora Pills. Fora o Pills. Ih, rapaz. Desce, 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 desce. Isso, 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 isso. Pegou. Aê, caramba. Toma aí. Menos um full stack. Faltam três. Boa tarde, mestre zangue contra bandido de bicho doido. Como assim, né? Boa tarde, nego. Ela é tão boa que o povo fica com medo da concorrência. Caralho. Aí, o cara cuspiu o fato. Puta, lembrei que o Harganeth tá em guerra comigo. Agora eu fiquei triste de novo. Nossa, cara. Tinha esquecido disso, velho. Na moral. Harganeth tá em guerra com a gente. É muito sacanagem, velho. De novo, né? Era só, era melhor você pegar os seus portões, né, moral? Fica aí. Faria um favor pra gente. É, vamos ver essa fita aí. Por enquanto, por enquanto só tá vindo um exército dela. Filthy beast. Você deve servir a Raka ou enfrentar a extinção. Ou enfrentar a extinção. Não vai ter paz não. Ainda bem que a galera que tá com a marca de Zlanesh, quando briga com alguém que é inimigo do Nakari, não espalha a marca de Zlanesh. Você já pensou? Você tá jogando Zlanesh. Aí você espalha a marca pra uma facção. Essa facção espalha pra duas. Aí depois, essas duas para pra quatro. E aí, depois o Nakari tá com a sala no mapa inteiro. Já pensou? Por um lado até que faria sentido, mas meu Deus, ainda bem que não é assim. Caralho, esses ares noctílios. Oito morteiros, malandro. E apanhou. Tá bom, pelo menos acho que ele machucou o almirante ali. Aí eu finalizo com o Marcelo. O que é engraçado de atacar pro lado costeiro com arca negra é que você vai lá e cerca pro lado costeiro. Beleza. Aí se você cercar e não atacar, você vai ficar lá mantendo o circo. Só que, em teoria, você pode sair com sua guarnição pra atacar quem tá cercando. Pô, imagina que você tá numa cidade, ela começa a ser bombardeada por navio. O navio tá lá na PQP com o canhão dele atirando em você e você tá sofrendo esse ataque. Você quer sair pra subir o navio. Você não tem navio. Você é uma cidade, né? Essa cidade, no caso, não tem navio. Como que você vai até o lago dos seus exércitos pra brigar com o cara, né? Tem que só ficar tomando tiro. É, já tô subindo aí pra resolver esse problema aqui, né? Esse aqui tá embaçado. As irmãs simplesmente passando carro em todo mundo. Acho que eu vou ter que voltar uma arca negra ali, porque... Os lados de Nerkara ali vão querer me atacar, provavelmente pela água. Ah, ele já alcança? Aí é mesmo. Mas se eu tirar essa cidade de baixo ali deles, a gente vai parar de tomar ataque nas costas. É claro que ainda tem esse consagrado aqui, né? Que é em cima da gente? Não. Só parou. Vixi. Aí azedou, né? Não vou ter força pra bater no Trog, na guarnição e depois nesse outro deserto Trog. Não vou ter força pra bater no Trog. O Roraldinho ali, cortou pro lado, chutou pro outro e acha que fugiu? É, fugiu, mas o cara agora tá defendendo a guarnição ali. E aí, Arthur, boa tarde. O mestre das feras. O mestre das feras foi pego desenterrâneo do Resportal de Bracos. De novo, mataram meu cavalo, cara. Para com isso, gente. Toda hora, mano. Ovo de dragão negro. Ovo de dragão negro deslizou do ninho e agora está diante de você. Malekith, certamente, do da Deia, está presente. Mas imagine o poder que estaria em sua posse se você ficasse com o ovo. Entrega. Lealdade. Leandro Troll, Troll, Troll. A carte. Vamos tirar essa cidade de Thor e Virense da mão dos caras. Provavelmente a gente vai ter que lutar, porque, né? O Zlanet está pouco roubado. Eu não vou ser derrotado, cara. Espera aí que a gente já luta. Você. O Sorcero do Convento Dorme. É vir pela água, se a gente vai tomar atrição. A gente vai subir lá para ajudar com as irmãs. Aí, antes que eu gaste dinheiro, deixa eu já deixar o Lothar level 4. O verdadeiro poder, não se enlouquecido. O Senhor, o Senhor. A gente poderia até tentar vir aqui pegar o portão, já, para recuperar mais. É o seguinte, a gente vem para cá, a gente taca o portão no próximo turno. A Amoraf já tacou uma vez ali. Então, nem tem tanta necessidade de a gente atacar de novo, mas... Preparam os raíderes! É bom a gente ter um portãozinho para repor. Ah, o mestre do Convento Dorme. Aqui... Pode colocar aqui, mais um buff para o guarda-negra. A gente alcança aqui, tem 16 no Palácio Perdido. Vamos para lá. O Palácio Perdido não está mais perdido, acabei de ser encontrado. Espera aí, espera aí. A gente vai animar o mundo. Vai ser o maior desafiador dos enigmas, vai ter quando de novo? Normalmente toda sexta, né, Nell? Sente a minha força. O que eu faço? A gente foi dirigida por um pensamento. Thrawn, move! Aqui pode melhorar esse bagaço aqui. Coloca o negócio de ordem pública. Estrada. E esse daqui. Tem duas batalhas que provavelmente a gente vai ter que lutar aqui. Se bem que aqui vai morrer alguém. Não, então... Abraço. Vamos ganhar tempo. Tem muita batalha pra ser feita. Sim. Tá, a gente buffou a guarda negra. Vamos buffar agora as carruagens de flagelo. Eles só bowem para Rukka. E você pode colocar... Investida, que você está na carruagem também, né? Darth Vader, que está full stack também. Vamos subir ali que a gente vai ter que provavelmente bater na moira. E você pode pegar as guardas negras. Você vê que esse exército ali de baixo está mais rápido de montar. Confira em meus instintos. Por sua irmã de Cain. Minha irmã de Cain. Eu tenho controle. Vou pegar essa bagaça para o level 5. O seu desejo? Deixa eu ver se a buzina não é aqui. É só abrir live que é a visita e a campainha. O que é o seu escuro? Olá, Beastmaster! É que a gente foi trocou o altar da Seifa Rubra e já tirou uma level 5 deles aí. Show-a-lhe as leituras frutas! Kaleck estava descendo para ajudar aqui contra os demônios A Lendor, onde você está? É aqui você se meteu no probleminha, né, Lendor? Vem até aqui Eu não tenho nem um esforço a brigar com tudo isso Tá, você... Vem até... dá para buscar aqui? Mas por muito pouco, calma Acho que é possível É o mínimo que dá para ficar com 19 de movimentos Consegui um 24 aqui Mas não vai ser suficiente Estão esperando a cidade Estão esperando a cidade Tá... Já foi, já foi... Havares, onde você está? Doutor e violência Depois que vocês subirem para ajudar com as irmãs, eu posso mandar vocês para o Vort, se ainda precisar E depois para a Teoloren, para a gente acabar com as outras florestas de vez Hára-gãs Jogos a cintas Revenindo... Jogos a lãs Lord of the Wild Things, no Prowl! Ainda não se espera! Almirante Moss Ele estava indo para a Bahia Polar Eu realmente precisava dar um bar na Bahia Polar Opa! Tá bom! De onde está saindo tanta mamute assim? Volta aí! Caralho! Está brotando mamute do nada! Primeiro Lord of Nagaroth Uma tentativa cruel de Norsk Enfile meu malice Minhas espécies Uma escudo diferente Isso é importante Então tente aprisionar muitas pessoas diferentes Ah, é, a Torre Viraz é mapa único Nem lembrava Pois não tem arqueiro, então vou ficar aqui dando bala Os guardas negros! Os guardas negros! Cara, eu joguei acho que só a batalha final do Otarian no canal aí. Foi na época que lançou o DLC. Mas eu não joguei a campanha inteira dele gravando não. Trias! Troque! Beastmaster! Os guardas negros! É que a galera não gosta de elfos negros, sabe? A galera é meio... Meio edilord de anime aqui. Prefere os elfos negros. Os elfos nobres ninguém quer campanha. Os elfos nobres ninguém quer campanha. Os elfos nobres ninguém quer campanha. Gloriosa destruição! Mas já! Como você disse... Fazer terra! Sorcerão de grana! A campanha do Otário não fez versus! Não, tá confundido. Eu nunca fiz uma campanha versus gravada. Eu nunca fiz uma campanha versus gravada. Eu não gosto. Nós entendemos. O murder se espera. A dor não se espera. A dor não se espera. Me saia! Os jogadores em casa. Minha poder! Minha poder! Mortar! Seja! Executivo! Os homens! Os homens não funcionam. Olha o bicho que a gente pegou emprestado ai. Ídolo renegado, ai meu deus. Na verdade deixa as elfas bruxas subir, porque elas tem mais chance de brigar lá. Se você mandar alguém de armadura alta, vai só apanhar para as demonesas. Tem que terminar os guerreiros do caldo da Nash, melhor. Vou ter que fazer um monte de gente aqui para parar de tomar tiro. Estou chegando para ajudar a destruir a bagaça, tem duas tuas de level 4 para derrubar ai. Estava indo flagela aqui, pode parar de atirar. Estou falando mal de mim sem minha presença, ninguém está falando mal não. Ela só chama de burro só, brigadeiro. Pronto, matou e foi. Próxima. Essa é uma briga de respeito, é o Fabus com o demonete. Olha o outfix da galera brigando. O que é isso? Só faltou colocar o gel do Gugu aqui, e começar a tocar. Uba, 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 e. Uba, 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 e. Só faltou isso. Só faltou isso. Salta! Fica! Vamos! Ia usar o Lv. 4, que deveria saber. A gente não tem um Lv. 4, vai. Eita, eu acho que mataram! Mas o Lutzen... avançado, Ruki! Senhor de todos os inimigos, morre! O Bíblio está indo! Krimi! Shenlu! Ataca! Não mata a fuck! Não mata a fuck! Não mata a fuck! Não mata a fuck! Tomaram, velho. Vamos dar os pesos pesados agora. Não vai adiantar mandar nada aí. Eu penso que se eu não conseguir ajudar com a cidade voadora, eu vou fazer o que. Estou tomando magia aqui na cabeça. Ok, vamos partir para ignorância, vai. Qual Elves estão prontos para governar? Sorcero escuro! Olhe o Espírito! Obeia-me! A morte é a morte! Avance! Abraça eles! Vocês vão ter medo! Begrond! Não, mas se eles botarem eles deixarem eles vão morrer. Sem faltar ele para ajudar eles morrem. Dá um soprinho ali mesmo, velho. Manticore fez um Mr. President! Entregou na frente do sopro, velho. Aí é foda. Enfimando a carnagem! Para com essa magia aí, meu! Chariots! Não estou entendendo nada. Agora mandando os caras atacar o portão, eles também falam que não quero. Orders entendem! Rebeu o dia total, velho. Um sorcero escuro! Nem a heroína aqui se pega? Olha a foda! Ai me quebra demais! Vamos achar alguém isolado para se brigar, vai! Dá só um debuffzão da massa aqui para eles tomarem mais dano. Ah, você tem mais magia que você pode usar aqui, vem para cá. Deixa eles lá sozinho. Debuff de armadura e defesa do corpo a corpo. Joga esse daqui. Esse daqui dá para jogar na muralha também? Aparentemente dá. Não, é pegadinha. É apenas um canal bom. Pode subir aqui, pode subir aqui. Vou perder uma galera só brincadeira para distribuir. Mas é normal, né? Vamos subir as sombras aqui. Seguindo ordens. Sem perguntas. Glória a destruição! Por Trakyra! Estamos prontos! É, mas vai ficar ativado a minha extensão do Put of the Lander. Só vamos ativar ela quando eu for... Não, 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 não. 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 Não, não. Vai matar o cavaleiro ali... Ache das fontarias foi todas. Só ficar de boa agora aí e esperar... Enxerga! Elves escuro! Os Sorceros! Deleiros na morte! Liga para a batalha! Ordem-se! Sorceros! Muita movimentação... Opa! O cara está vivo aqui! Voltou! Tá, se eu estou pegando a posição, pode ser bala! Fogo no buraco! Agora atirou o alvo! Assim, agora você tem que me convencer muito que esse cara aqui, com esse forte atlético maravilhoso aqui... Né? Esse aqui é o famoso Meninê, que chama aí ó... Esse aqui é o Meninê! Aí ó... Esse Meninê não consegue dar um pulo de 3 metros e subir ali em cima! Eu duvido muito! Com essa coxa! Eu duvido! Então... Ah tá! Achei que o portão tinha quebrado! Tá, agora que eles estão ali dando bala... Guarda Negra vem pra cá... É feito! É crossfiteiro, pô! Não tem força, só tem aparência... Aí é foda, né? Aí agora todos os crossfiteiros estão ofendidos... Nossos alunos são os rebeldes... Nossos alunos são os rebeldes! Nosso alunos são os rebeldes... Nós temos um alunos... O nosso alunos são os rebeldes! Tudo está funcionando com o carro! Os caras! Quase! A batalha! Sorceroso de Gronde! Servante de Hecate! O que é isso aqui? Foi de como eles bebem. Sorceroso de Gronde! Guardados negros! Nosos alunos, em frente! Nosos alunos são fortes! Nosos alunos são fortes! Agora vocês podem vir aqui brigar com a gente! Deixa esses malucos aí! Esse aqui vai morrer antes de chegar perto! Eu acho! Foi de como eles bebem! Nosso alunos são fortes! Guardados negros! Nosso alunos são fortes! Nosso alunos são fortes! Avançando! 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 Olá! Tudo bem? Esse cavalo é da hora! Cavalo do Carlos é o cavalo mais legal do jogo! Tem como! Muito foda! Avançando! 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 Não ganha! Agora, é厲害! Avançando! Avançando! levam os! Igreja! Agressando! Deitou todo mundo. Mantigra, por que você saiu de controle? Mantigra saiu de controle porque ela viu uma paisagem que ela não gostou, porque ela tá parada. Mano, essa batalha, olha, acho que foi recorde de bug. Bug da muralha, bug da escada, bug do portão, bug das unidades voadoras de atacar a muralha. Bug de impulso feroz da Mantigra que ainda fica parada. Cacete, velho. Ok, essa bandeira aqui pode colocar para salvar a bruxa. Não vou libertar Ivrez, vou só pegar a cidade. Ih, tem um marco aqui! Não sei qual que é, vamos ver. Vou tirar essa daqui, essa daqui deixa que vai reduzir a mão de uma coisa. Mais coisa, esse aqui deixa, tira esse, qual que é o maior que tem aqui? Amfiteatro, é bom. Eu não vou conseguir fazer a fase bruxa que eu perdi. Então, por hora, eu acho que eu vou substituir elas, deixa eu ver. Ó, liberou o salamandre, hein? Agora é esperar pra liberar esse teclão de maquinada da guerra, velho. Maquinada dos deuses, quer dizer. E aqui noctilhos, o que eu posso pegar aqui? Puta, eu não tenho ponta, velho. Pegaria o Leviathan, mas 31 eu não tenho. Hum... Não, acho que eu vou pegar esses dois teclão que já tá no máximo. Só faltar pra buraco por hora. Tá, quem mais quer fazer um cerco aí? Tarket fez o dele. Cartelina, não tem cerco. Não tem cerco. Era você? Pera. Vamos lá fazer o cerco do Nonos contra Norska. Norska! Cê sabe o que foi isso, cara. Cê sabe o que foi isso, cara. Mais uma vez na cidade de Katai em Norska, né? Acho que é comum agora. E aí tio, boa tarde. Onde está o cerco? Dark Elves! Tariots! Ah! Fear! Excelente! Dark Elves! Batalha chamada! Vamos para o Slaughter! Nunca vai! Vamos! Morda! Batalha preparada! Morda! Morda! Vai! Sofrimento por todos! Black Guards! Druk! Tem alguma outra torre aqui? Tem. Dark Elves! Advanta! Druk! martyr! Morda! Morda! O que é que você está? Eu tenho que estar lá dentro da carruagem, tá? Tô ficando no grupo da carruagem, você não tá! Cain é um goleiro desculpe! Nagarothi! Vai! Shades! Gloriosa destruição! Grupi! Ford! Sorceress have groaned! Cain has forsaken me! Prontos! Atronce! Die! Roaring Minion! Carnage awaits! Nos Sorceresses majestuos! Assim que a gente mata os gigantes a gente vira no mamute... Morreu! Não, morreu o consagrado? Tá destruindo a torre ali em cima, sai daí... Tem o mamute que tá lá em cima e esse ainda não é um problema pra gente, então não precisa atirar. Vamos pegar esse caçador de zagaio que tá ali dentro. Esse caçador de zagaio pode descer... Mano, que... Gente, eu só queria que vocês parassem muito pra apreciar a formação... Que essa guarda negra de Nagarothi tá fazendo. Eu deixei ela reta pra cá, num bloquinho. Depois do combate ela achou que seria uma boa ideia fazer essa formação sozinha. Eu nem cliquei nela. Uma linha reta que vai até mais ou menos lá na frente. O que que passa na cabeça dela? Esse caçador de zagaio pode fazer... No ar, o que é feito! Estão indo ao batalho. Faça as esperanças! No ar, o que é que vai até mais ou menos lá no ar. Agora se muda para a semelho! No ar, o que é que vai fazer essa fonte? Guerreiro Spemer lá no final, olha. Vamos de novo nesses caras aqui. Vamos jogar um Mangralmo aqui. Tem um destino de bijuna nesse campeão dos salteadores aqui. Só vem a caveirinha pra dar risada. É a magia do bola essa vez. Tá, Trolls. E Urso. Cheguei. O que é isso? Passou, 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 passou Passar É empowering Drakira Acha-lhes bombar Destruir Tem no lugar Mão de Enquirem É uma coisa de louco assim que vocês fazem. Se morrer, você vai ser natural trabalhando, né? Você joga ali, vai precisar de salvar o Dito Fujo ali. Aí, tem uma multica ainda. O cara não sai, velho. Que ódio, maluco. É só bater a asa e voar, velho. Qualquer dificuldade... Vai morrer até a Serp, velho. Eu joguei pra tentar salvar ele e não vai... Tentei jogar isso aqui pra perder menos e obrigado mais uma vez. Fiz toda batalha, eu esqueci de fuder. Bate essa asa e voa! Para de correr pra cima dos caras, imbecil! Caralho, meu parceiro! Mano, parabéns. Você é um imbecil. Parabéns. Parabéns. Totalmente. Caralho, eu nunca vi nem ter competência. Olha o dragão aqui, de boa! Qualquer destrutura. Lá destrutura. Lá destrutura. Quero destrutura. Na moral, velho. Nem como um negócio desse, parece piada. Com prazer! Até esqueci de você, velho. Desculpa aí. Cara, é só eles tirarem essa merda de cooldown de você poder voar, isso só atrapalha o jogo. Não, a unidade tem asa, mas veja bem, ela tem que esperar 3 segundos para poder voltar a voar, porque senão ela não consegue calibrar as asas, né? Serpente? É quem morreu foi o senhor, pô. A Cerf tá viva. O que eu perdi é muito mais do que eu ia perder se eu tivesse feito uma mágica, se sincero. O que eu perdi é muito mais do que eu ia perder se eu tivesse feito uma mágica. Se eu tivesse lutado a batalha. Por causa desse imbecil, desse Wesley Safadão. Parabéns, Wesley Safadão. E aí E aí E aí Vou até ver meme pra destressar, depois das... E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Vamos lá mais uma vez, os caros Elves. Por favor, não façam merda dessa vez. Agradecemos a sua compreensão. E aí Blackguards Following orders Accepted Destroy Shades As you say Behold the beast Chariots Ainda Boa I O I I I I I Oh Não vou gastar o sopro da Serp aqui, não. Vou botar mais a carinha aqui pro Iuzinho. Minha sombra tá ficando maluca. 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 Trolls volta para regenerar Estou atirando os Guerreiros de uma jamã grande, que esse sim é anti-grande O poder é meu! O poder é meu! O poder é seu sistema de defesa! Eu vou jogar um debuff Vou tomar multicaminho Tarrus! O poder é nosso sorcero no deserto! O poder é o poder! Mestre! Veja o verdadeiro poder! Nosso cavaleiro está em frente! Vá em frente! Veja o verdadeiro poder! Guardados! Drukus, avançando! Vá em frente! Veja o verdadeiro poder! Vá em frente! 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 Nosso cavaleiro é majestuoso! Ele foi! Fecharam em frente! Vá em frente! Fecharam em frente! Vá em frente! Vá em frente! Vamos! 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 Acelte o Jammagã e ele dá muito dano perfurante. Vê se está maluco! Acelte o Jammagã e a gente vai ver se está maluco. Mestre! Calde-lobido. Acelte o seu coração! James! A morte está vindo! Acelte o Jammagã! Mestre! Minha poder é o seu! Eu vou voltar! O sangue vai passar! Acelte o Jammagã! O Jammagã! Acelte o Jammagã! Acelte o Jammagã! A destruição! Acelte o Jammagã! Calde-to-jump! Lascpar! Mestre-túe! Condulsando! O que é isso? Serp voa aí que eu quero jogar o sopro Senhor, me espera! Não pode matar os mortos! O Gigante não quis participar da batalha dessa vez, não, hein? Chegou o Gigante, chegou! Morte, Weakling! Malícias! Cuidado agora! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Morte, Weakling! Liga para a batalha, avançando! Guardados negros! Não sobreviventes! Morte, Weakling! Morte, Weakling! Morte, Weakling! Você não tem que ir embora com estudo! Tipo de Morte, Você vai fazer a batalha... Ita é muito forte! Essa espera ficou con B1 Morte.